Música Calar, ouvindo a barulheira que a saudade tinha E é como disse João Cabral de Melo Né Um galo sozinho não desce o amanhã Senti na pele a mão do seu afeto Quando escutei o canto de jacauã A brisa veio feito canamol Doce me roubou um beijo Bom de querer bem Quanta lembrança esse carinho trouxe Um beijo vale pelo que contei Quantas vezes eu soltei Fuguei-te Imaginando que você já vinha Ficava cá no meu canto Calado, ouvindo a barulheira que a saudade tinha Quantas vezes eu soltei Fuguei-te Imaginando que você já vinha Ficava cá no meu canto Calado, ouvindo a barulheira que a saudade tinha E é como disse João Cabral de Melo Né Um galo sozinho não desce o amanhã Senti na pele a mão do seu afeto Quando escutei o canto de jacauã A brisa veio feito canamol Doce me roubou um beijo Bom de querer bem Quanta lembrança esse carinho trouxe Um beijo vale pelo que contei Quantas vezes eu soltei Fuguei-te Imaginando que você já vinha Ficava cá no meu canto Calado, ouvindo a barulheira que a saudade tinha Quantas vezes eu soltei Fuguei-te Imaginando que você já vinha Ficava cá no meu canto Calado, ouvindo a barulheira que a saudade tinha Tirei a renda da na pita linda Tô em cama, cobrim mesa Fiz uma cortina Barrei a casa com vassoura fina Amei queijo na varanda Enfeitada com bonina Você chegou na pinta do dia Que eu nunca mais senti sem alegria Se eu soubesse soltava foguete Acendi uma fogueira Puxi no céu de balan Nosso amor é tão bonito e tão sincero Feito festa de São João Obrigado, amigo! Obrigado, amigo! Obrigado, amigo! Olha pro céu, meu amor Ver como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Ver como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Foi uma noite igual a essa E tu me deste teu coração O céu estava assim festa Pois era noite de São João Abre os balões do ar Jó de baial do salão E no terreiro teu olhar Que estendiou meu coração E no terreiro teu olhar Que estendiou meu coração Ver como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele barrão muito cor Que lá no céu vai subindo Foi uma noite igual a ela Que do milé de teu coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Chante baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração A fogueira tá quebando Em homenagem a São João O pão rosa começou Vamos gente Arrasta a perversa Dança Joaquim do Zalé E eu consigo Você é Joaquim do Mané E eu consigo Diz aí Traz a cachaça, mané E eu quero ver Eu quero ver, quero ver, vale a voar Traz a cachaça, mané E eu quero ver, quero ver, vale a voar Eu quero ver, vale a voar Eu quero ver, vale a voar Embala eu, embala eu Minimininha do cantoá Embala pra lá, embala pra cá Minimininha do cantoá Embala eu, embala eu Minimininha do cantoá Embala pra lá, embala pra cá Minimininha do cantoá Oh, dá-me a tua mente Minimininha do cantoá Livrai-nos de mim Minimininha do cantoá Dá-me a tua progressão Minimininha do cantoá Guia-me os passos Por longe eu caminhar Vi os olhos grandes de cima de mim Pra as ondas do mar Minimininha do cantoá Minimininha do cantoá Depois eu te abra І Vai-me a tua dobrot cereżą Vous mamadă Min kunnen 是pons têm uterot Música 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 Baiana boa, gosta de samba, gosta da roda e diz que é bamba Baiana boa, gosta de samba, gosta da roda e diz que é bamba Baiana baiano Boçá,iorna boa, gosta da roda e diz que é bamba Baiana baiana baiano fungi baiana baiano 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 Volta a roda e diz que é bamba Eu sou da Bahia, eu sou salvador, eu não sou daqui, eu só tenho amor, eu sou da Bahia, eu sou salvador. O marinheiro, o marinheiro, se não anda cá, acompanha o balanço do mar, eu sou o marinheiro, o marinheiro, se não anda negar, acompanha o campo do navio, acompanha o balanço do mar. O marinheiro, o marinheiro, o marinheiro, o marinheiro, o marinheiro, se não anda frightened, o marinheiro, o marinheiro, se não anda lá atrás, vou trabalhar, eu nem querer, se Deus quiser quando eu voltar, Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Minha jancada vai sair Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar Um beijo bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Adeus, adeus Pescador, não se esqueça de mim Vou rezar pra ter Bom tempo, meu bem Pra não ter tempo ruim Eu vou fazer sua caminhada